Eu não nasci Pra trabalhar como CLT Eu não nasci Pra trabalhar como CLT Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Eu não nasci Pra trabalhar como CLT Eu não nasci Pra trabalhar como CLT Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Abrir meu olho e fazer a foto Que eu vou vender Abrir meu olho e fazer a foto A CIDADE NO BRASIL